Fala galera, estamos aqui no Walmart hoje, hoje eu vim aqui passear um pouquinho, distrair a cabeça, distrair não né, porque é coisa séria, aqui você vê os preços das coisas aqui, em vez de você distrair, tranquilizar, não, você fica mais nervoso ainda, porque você fica imaginando o preço das coisas no Brasil, então é difícil, só vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui ó, que eu comprei, comprei não, eu ia comprar no Brasil, ia comprar no Brasil, tava 200 reais, e aqui eu vi 7 dólares, tá, então é um absurdo de preço, quem tem criança no Brasil, sabe como é que é o preço das coisas, brinquedo no Brasil, vamos colocar um exemplo, pra vocês aí que gostam de, tem criança, é, deixa eu procurar aqui a loja aqui, a loja não, o local que tá os brinquedos, então, vamos assim, é, quanto custa um boneco do, do Hulk, aí, pequeno, Brasil, eu fui ver no shopping, quando eu estava no Brasil, estava custando 200 reais, você já imaginou dar 200 reais em um boneco, não dá, velho, 200 reais em um boneco, no shopping, aqui, eu achei esse mesmo boneco, acho que até melhor, melhor, melhor qualidade, por quantos, por 10 dólares, vou mostrar pra vocês, não tô mentindo, ó, esse boneco do Hulk, 10 dólares, e no Brasil, estava 200 reais, aí tem outros vários vários, ó, Homem-Aranha, 8 dólares, esse Homem-Aranha aqui, 7,86, esse Homem-Aranha preto, esse, tem o Batman também, ó, 10 dólares, ó, 10 dólares, aqui, ó, tem o escudo do Homem-de-Ferro, do Capitão América, que solta esse bagulhinho aqui, ó, 18 dólares, a mão do Homem-de-Ferro, 18 dólares, a mão do Homem-Aranha, 18 dólares, então, é uma, é uma coisa dessa, tem mais coisa, bicicleta, vai uma bicicleta, bicicleta, vamos ver uma bicicleta aqui, ó, top no Brasil, essa bicicleta vale, hein, essa bicicleta aqui é top, eu gostaria de ter ela no Brasil, essa aqui, ó, eu gostaria de ter ela no Brasil, muito top, quanto? 80 dólares, bota aí, eu boto 100 dólares, o dólar 3 reais, então, 300 reais, um bicicleta daquela, meu amigo, 300 reais, você não compra nem bicicleta usado no Brasil, vamos para outro lado, a galera que gosta de academia, que é um tapetinho, aí, ó, para treinar, 19 dólares, cara, é muito barato, aí, ó, você quer uma máquina dessa aqui, ó, uma parede desse aqui, de colocar o peso, né, 44 dólares, isso aqui é a luva da Evelest, saco da Evelest, 64 dólares, cara, é um absurdo, o preço, aí, ó, isso aqui, para fazer aquelas danças, jump, né, isso é muito bom, para academias de playboy aí, tem muitas, 48 dólares, no Brasil, você vai comprar, ó, ó, tá, isso aqui é tatame, 14 dólares, 3 peças, 14 dólares, parece até mentira, por quê? Aí, ó, isso aí é para malhar em casa, 147 dólares, cara, parece até mentira, por quê? No Brasil, você vai comprar uma coisinha dessa aqui, de fazer abdominal, tá vendo? 158 dólares, 800 reais, no Brasil, fácil, essa bicicleta aqui, ó, olha a bicicleta, quanto? 149 dólares, tem até um skate aqui, ó, vou ver se eu posso andar com o skate aqui, deixa eu ver se dá para andar, se não, vou andar com esse aqui, ó, vou andar de skate agora, hein, Andar de skate aqui, agora, vou ensinar vocês andarem de skate Tá prendendo, hein? Deus, tá prendendo skate, vai passear de skate, aqui, ó, você quer malhar em casa? Tá aí, ó, tô vendendo, hein, galera, tô vendendo, hein, promoção aqui na loja do Walmart hoje, hein, Ó, esteira, ó, esteira não, bagulhinho aqui para colocar aí embaixo, baratíssimo também, Se você comprar uma arma de chumbinha, 39 dólares, só para você acertar os fura-olho, tá? Vamos ver, tem mais coisa aqui barata, né, aí, galera, lembrando, vou lutar dia 17 de fevereiro, hein, Então, eu conto 14 de todos vocês, aqui não, aqui é pneu de carro, Eu tô aqui no Walmart, aqui, ó, vamos ver, Ricardo Silva mandou aqui, ó, Ah, vamos ver, Mag Lim mandou, perguntou o valor do skate, tô aqui pertinho, vou lá ver agora para você, Mag, tô vendendo, hein, tudo barato, No Brasil é caro, aqui é barato, mas na mão é tudo barato, Ó, skate, skate, colchão inflável, também tem aqui, ó, skate, qual skate você quer? Quer esse grandão aqui? Ou quer um menorzinho? Tem até essa menorzinha aqui, Que eu já vi gente andando aí, qual? Esse aqui, ó, Vou botar um aqui, skate padrão, né? Cadê? Eu nem sei onde está o skate padrão, Daí tá variando, aqui, ó, Ó, 14 dólares, Aqui, ó, Skate padrão aqui, esse aqui, ó, 14 dólares, Esse Deixa eu ver se tem valor nele aqui, hein, Pô, é pesado esse aqui, hein, Aí, deixa eu ver o valor dele, se tem valor dele aqui, Ah, tem, ó, o valor dele, ó, 34 dólares, Pô, eu gostei desse aqui, hein, Caraca, moleque, Esse é bom, hein, Comprou o mesmo aqui, Viu, a América comprou o mesmo, O mesmo desse aqui, Por 250 reais, Aqui, 34 dólares, Aí tem outras coisas aqui, ó, Tá? Muito caro, Tem, O povo não tem noção do que, Do que criar no Brasil, né? Aí, um ferrinho pra malhar, Aí, ó, Pesado, hein, Dezenove dólares, Aí, ó, Vamos perguntar, Vamos ver aqui, ó, Ricardo Silva mandou, Moro em Interlagos, Eu concordo com o Falcão, Os preços nem se compara com o do Brasil, É isso aí mesmo, Muito caríssimo, Não, aí fora tem, Isso eu tô mostrando coisas pequenas, Você vão, Vai ver coisas, É, Elétrico, Telefone, Televisão, Cara, É outro, Outro mundo, Tem noção das coisas, Em qual cidade você está? Estou indo, Caio, Estou indo na Vega, Me, Ricardo, Falcão, Quando vier na Inglaterra, Será o prazer te receber aqui em casa, Obrigado, Opa, Tem um lugar pra ficar indo, Tem um lugar pra ficar na Inglaterra, Aí, galera aí, De São Paulo, Que sente um friozinho, Acho que isso aqui é pra esquentar, Eu acho, Não sei, Deve estar aí, 44 dólares, O cara perguntou em qual cidade que eu estou, Estou em Las Vegas, Em Henderson, Vamos andar um pouquinho, Tem muita coisa aqui que eu, Fico impressionado, Com o valor, É coisas de eletrônico, Ah, Para a mulherada aí, Que gosta de ir pra casa, Tem aqui também, Os, Os bagulho aí, Para limpar, Para limpar, O chão lá, O carpete, Olha, Esse, Bonitão aqui, Bonitão esse, Né, Aspirador de pó, Não sei, Eu acho, 59 dólares, 150 reais, 150 reais, Só isso, Meu amigo, Só isso, 150 reais, No Brasil, Deve estar valendo o que? Uns, 500 reais, Fácil, Vamos, Vamos ver aqui, Ah, Aqui está, As coisas elétricas aqui, Ah, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá agora, Coisa que me surpreende, Vamos ver um controle, Esse aqui, É igual jogar aí, Controle de xbox, 25 dólares, Está vendo? 25 dólares, Vamos ver aí, Controle de xbox, Vamos ver mais aqui, Aqui, Tem esse modelo também aqui, Modelo mais top, 37 dólares, No Brasil, Já está uns 500, Eu fui comprar um controle, De playstation 3, No Brasil, E, O carro me cobrou, 250 reais, Aqui, Foi esse controle aqui, Não foi esse, Não foi esse, Esse é do 4, Não foi, É o 3, Mas não foi esse, Não, Foi mais básico, Mais simples, O carro me cobrou, 250 reais, Aqui, 24 dólares, Não, Mete a mão bonito, Caio, Caio, Obrigado, Caio, Estou falando que eu estava lendo aqui, Caraca, Esse aqui é top, Caraca, Está quebrado, O carro está quebrado, Eu falei que é top, Vamos lá, Vamos lá, Para a televisão agora, Estou vendendo televisão barata agora, Para vocês aqui, Você que gosta de televisão, Televisão de, Eu gosto de ver televisão grande, Aqui, A televisão aqui é, 50 polegadas, Por valor de, 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 500 dólares, 1.500 reais, Aí ó, 500 dólares, 50 polegadas, 1.500 reais, Barato, Pode levar 3 se quiser, Vai levar 3 amanhã, Olha aqui, Debaixo aqui, Essa grandona aqui, Essa grandona aqui é o que? É de, Muito barato, Caraca, Muito barato, Ah, Comprei um, Para esse quadro aqui, Na terra, Por 200 libras, 200 libras, É baratíssimo, Vamos lá, Vamos lá, Aqui é a área do Mario, Aqui ó, Joguinho do Mario, Vamos ver o Joguinho do Mario, Eu sou aqueles caras, Que eu gosto, Eu gosto, De jogo, Mas não gosto de comprar, Tem, Isso aqui no Brasil, Meu amigo, Aqui, Vamos botar esse aqui, Ó, Que é famoso no Brasil, Todos é famoso, Mas esse aqui é mais, Eu acho, Esse cara aqui, Tá, Ósio aqui, Nem, 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 Nem sei o nome dele não, Saindo a 5 dólares, Ó, 5 dólares, No Brasil, Ele tá custando 200 reais, 500 reais, O povo não tem vergonha na cara não, De vender, Vender as coisas assim, Cara, Eles vendem mesmo, Impressionante, Que que é esse aqui, Lente, É pra ajudar, Melhor, É 2 dólares, Computador, Olha o meu computadorzinho aqui, É o computador aqui, Raimundo, Dá uma olhada aí, Esse computador aqui, Tox screen, Né, Tox screen, Se você quiser alguma coisa, Tox screen aí, Ó, Tá, Olha, Da HP, Quanto, Valor dele, Ó o valor dele, 595 dólares, Dá valor aí, De 1.600 reais, Cara, 1.600 reais, Deixa eu fechar isso aqui, Deixa eu fechar isso aqui, Deixa eu fechar isso aqui, Pronto, 1.600 reais, Barato, Pode levar, Tô vendendo, Tô vendendo, Ah, Isso aqui, Eu vou comprar um bagulho desse pra mim, Não sei o que é não, Mas eu vou comprar, Isso aqui, É pra ver o bagulho em 3D, Eu acho, No telefone, Coisa assim, Tem, Ah, Tem isso aqui também, Que eu não sei, Então, É impressionante, Quer comprar um, Melhor invenção do mundo, Que ela ficou milionário, Pau de selfie, Cara, STV aqui, Top, Vou botar na sala da minha casa, Caraca, Moleque, Não gosto de nem ver o preço disso não, Porque, Qual é o valor, Valor de que? O que você quer saber, Ricardo? Ah, Telefone, Minha casa, Telefone, Ah, Meu amigo, Minha esposa vai gostar disso, Do que minha esposa não gosta, Eu gosto de tudo, Minha companheira, Te amo, Sueli, Vamos lá, Vou colocar um telefone desse pra mim aqui, Pra levar, Esse aqui, Não, Quero uma coisa mais, Mais bonitinho, Mais, Diferencial, Tem, Galera aí, Que tá aí, Assistindo aí, Eu vou, Dezoito dólares, Vou levar um desse pra mim depois, Eu vou lutar de, Ah, GoPro, Olha a galera, Gostar do GoPro aí, Uma GoPro no Brasil, Deve custar o que? Sei lá, Não sei, Uns três mil reais, Prova da água, Tudinho, Black, Quatrocentos dólares, Tem duzentos também, De cem, Tem vários valores, Tem um acessório também aqui, Agora a galera curte aí, Então galera, Vou voltar dia 17 de fevereiro, Não perca a minha luta, Aqui ó, Que é top, Que é top, Que é comigo, Amigo, Aí você vem aqui, Cadê? Por que não quer virar? Tá vendo aí? Top, Esse grandão também aqui, Muito barato, iPhone, iPhone 195, Esse iPhone aqui, Muito barato, Vamos ver outra coisa, Ah, Tem outra parte aqui, Muito barato também, Que eu, Que eu vejo, E o Brasil é um absurdo, Bebê conforto, A galera sabe mais ou menos, O valor de um bebê conforto aí, Que tem, Bebê conforto, Carrinho, Vamos ver o carrinho, Primeiro carrinho aqui ó, Bebê conforto, Esse carrinho aqui ó, Três rodas, Muito top né, 200 dólares ó, 200 dólares, No Brasil é 4 mil reais, Esse carrinho aqui no Brasil, É 4 mil reais ó, Fão de carro não, Fão de série mesmo, Ó, E aqui, Ele tá valendo, 4 mil reais, Aqui tá valendo 200 dólares, Na minha mão, Sai por 200 dólares, Tem também, 4 rodinhas aqui, Na minha mão, É mais barato hein, 200 dólares, Dá 600 reais, Bebê conforto, Bebê conforto, Eu pago uma fortuna, Bebê conforto, Tem que ter bebê conforto, Tem que ter criança, Tem que ter bebê conforto né, Então vamos lá, Vamos, Aqui ó, Mas nem vou mostrar tudo não, O top, O mais top aqui, Top do top, Tá valendo, 50, 100 dólares, 100 dólares, O top dos top, E, E no Brasil, Tá valendo, 2 mil e 500 reais, Fralda para a criança, Você que é criança também ó, Fralda para a criança, De tudo que você quiser, De homem de ferro, De super herói, De vilão, De tudo, Tem de tudo aqui, Agora, Oi, Tô aqui ó, Então, Fala galera, É isso aí ó, Virei com vocês, É um absurdo o preço, No Brasil, E aqui, Muito, É um absurdo também, Por ser tão barato, No Brasil é um absurdo, Por ser tão caro, E aqui, Isso é um absurdo, Por ser tão barato, Tô aqui no Walmart, Passeando um pouquinho, Mais tarde eu vou treinar, E vou ver se eu filmo, Para vocês, Meu treinamento, Beleza? Então é isso aí, O vídeo de hoje ao vivo, Só para te contrair, E mostrar um pouco, Dos valores, Que tem, Aqui nos Estados Unidos, No Walmart, Fora tem outras lojas também, Que é muito mais barato, Do que o Walmart, Se você quer comprar roupa de marca, Tem um outlet, Que é muito barato, A ração de cachorro, Ração de cachorro aqui, Também é barato, A galera, A minha cabeça é grandão, A galera que gosta de cachorro, Eu tenho dois cachorros em casa, Aqui ó, 22 dólares, Pedigree galera, Não é qualquer ração não, É pedigree ó, Aqui ó, Ó, 22 dólares, Ração de cachorro, Pedigree, Tá, Muito barato, No Brasil, No Brasil, Deve ser o que, Uns, No Brasil deve ser um, O que, 200 reais, E aqui 22 dólares, Que coisa hein, Deixa eu ver o que coisa agora, Tô saindo galera, É isso aí, Galera, Tô saindo hein, Aquele abraço, Valeu para acompanhar, B Пом,